Esses números são estrondosos, gente. É um bagulho assim, que tipo, é assustador ver como a Sony ganha dinheiro com a divisão PlayStation, com a sua divisão Games. E foi divulgado aí, né, alguns números do ano passado, né, do ano de 2018, e a Sony simplesmente acabou com a Microsoft com a Nintendo. Mano, pra você ter noção, só a parte online do PlayStation, a parte da PSN, a parte da PS Store, só essa parte online, faturou mais dinheiro do que toda a divisão de Games da Microsoft. Ou toda a divisão de Games da Nintendo. É absurdo. Fora as partes de venda física, tipo videogame, tipo jogo na caixinha. Cara, só em serviços, PSN Plus, DLC, jogo digital, a Sony ganhou mais do que a Microsoft e a Nintendo. Inteira. É absurdo, cara. Isso na parte de Games é óbvio, né. E... vamos falar a respeito disso, gostaria de saber a opinião de vocês, tá certo? Lembrando que, isso daqui são números, não significa qualidade em si. Você pode falar, ah, mas a Microsoft é melhor, mas a Nintendo é melhor, ah, não sei o que. Mano, não tem nada a ver com qualidade, tem a ver com números, com dinheiro, beleza? Aí cada um tem a sua opinião. E... você poder deixar um like também, agradeço demais, mesmo você gostando da Microsoft. Se quiser apoiar o canal aí, vocês sabem que eu trago vídeos tanto da Microsoft, quanto da Sony, quanto da Nintendo. Aqui não tem essa viadagem de trazer só de uma, não, tá? Vamos falar de tudo. E no caso desse vídeo, eu tô falando da Sony em específico, mas não criticando em si a Microsoft nem a Nintendo. Todas elas são muito boas e só vamos, beleza, gente? Inclusive, cara, eu comprei esses bonequinhos aqui da Nintendo, cara, lindo demais, enfim. Na verdade, é da Ubisoft, né? Só que é do Mario, do Rabbids, enfim. É nóis. E... se quiser comprar um jogo barato, o link tá na descrição, aproveita, beleza? Qualquer problema, fala comigo. Bom, os últimos relatórios fiscais das empresas de videogames nos revelaram dados bem interessantes. Embora estes tenham sido publicados em separado, não demorou muito para que os analistas fizessem os comparativos. Com base nos números revelados pelas empresas, compilaram alguns dados de desempenho. Os gráficos deixam bem claro quão importante a PS Store é para a Sony. É muito importante. Só em 2018, por meio da sua loja digital com jogos, DLC, serviço, etc. A Sony arrecadou por volta de 12,5 bilhões de dólares. É muita coisa, mano. Esse dinheiro, por exemplo, é maior que toda venda física e virtual da Nintendo, e digital, perdão, da Nintendo inteiro em 2018. Os números ficam ainda mais impressionantes quando comparados com a outra concorrente da Sony. A Microsoft Games conquistou 11,5 bilhões no ano de 2018. Como um inteiro, né? Como um todo. Só a PS Store arrecadou mais do que a Microsoft inteira parte games em 2018. É absurdo, cara. É absurdo. Por curiosidade, a Sony arrecadou 20,7 bilhões em 2018 só com vendas físicas. O número é favorecido diante ao repleto exclusivo aí, né? Repleto dos jogos exclusivos como God of War, Marvel, Marvel Homem-Aranha e Detroit Becoming Human. Mano, é incrível. É incrível. A Sony arrecadou 20,7 bilhões em vendas físicas e 12,5 bilhões em vendas digitais. É muito grande, cara. É muita grana. Só na PSN já arrecadou mais do que a Nintendo e a Microsoft. Inteira. Deixa eu ter noção. E é isso. O que vocês acham, gente? Comentem no campo dos comentários e eu vou ficando por aqui. Tamo junto. É nóis e aquele abraço. Tchau.